Estou recebendo hoje aqui no estúdio do nosso Santa Catarina no Ar, o delegado Antônio Cláudio Seixas Joca. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Zanotto, tudo bom. E o delegado veio aqui hoje, nós recebemos já o delegado Pedro Mendes, também da DEC, que fez uma avaliação, um balanço do ano de 2017, e hoje o delegado Joca da Draco, que nos traz essas informações. Qual o resumo que a gente pode passar para a informação para a Santa Catarina, delegado, do trabalho realizado ao longo do ano passado? Zanotto, o saldo que a gente tem é positivo. A Draco foi reestruturada, a atual direção da DEC reestruturou toda a Draco, trocamos os agentes, o delegado, então a equipe toda nova. A gente implementou, a equipe implementou uma nova metodologia de trabalho, e os resultados foram aparecendo no decorrer do ano. A gente vem fazendo um acompanhamento constante em cima desses grupos criminosos que atuam no Estado. Então, um saldo positivo, foram aí cerca de 317 prisões, dessas 63 pessoas foram presas em flagrante pela equipe. As 254 foram em virtude de investigação, em virtude de mandados de prisões, expedidos pela justiça. Sem contar a apreensão de armas, drogas, também tivemos um volume alto de armas apreendidas só pela equipe da Draco, foram cerca de 49. Conseguimos apreender quatro depósitos, grandes depósitos de armas de fogo de dois grupos, dos dois principais grupos que atuam aqui no Estado. Então, foi um saldo positivo, o trabalho é constante, o trabalho de acompanhamento da equipe é constante. Então, a gente está atento às práticas criminosas desses grupos no Estado. Delegado, até já vi ontem a entrevista que o senhor dava ao Helio Costa até mencionando essa questão dessas armas apreendidas, como elas evitam, até mesmo, que o número de mortes no ano passado fosse ainda maior dos confrontos que aconteceram e dos confrontos que não aconteceram, porque justamente a polícia chegou antes com a inteligência e com a informação. Sim, correto, Zanotto. A gente trabalhou em cima, faz esse acompanhamento constante, o trabalho de investigação é constante, foram diversos inquéritos policiais instaurados no ano passado, muitos já concluídos, a grande maioria já concluídos, estamos com outros em andamento. Então, esse monitoramento constante possibilitou exatamente isso, a identificação desses criminosos, a prisão deles, conseguimos antecipar diversas ações, invasões a determinadas comunidades, conseguimos evitar também antecipar uma execução que ocorreria dentro do sistema prisional, comunicamos imediatamente o DEAP. E é importante salientar aqui que todo o resultado produzido pela Draco é em virtude da dedicação não só da equipe, que é uma equipe extremamente dedicada, mas também de uma parceria, parcerias que foram firmadas no ano passado, são nossos parceiros a IADINE, que é a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, a DIPC, que é a Diretoria de Inteligência de Polícia Civil, e a própria DINF, a Inteligência do DEAP. Então são nossos três principais grandes parceiros aí, são trocas de informações constantes que a gente faz com esses três, então é o que possibilita esses resultados aí que a Draco vem mostrando. Delegado Joca, outro destaque ao longo do ano de 2017, dessas parcerias que o senhor menciona, há o envolvimento do Ministério Público também, porque é a prisão, mas manter esse criminoso por um bom tempo atrás das grades, e por isso o trabalho da Polícia Investigativa, a Polícia Judiciária é minucioso, detalhado, para fornecer todas essas provas ao Ministério Público e à Justiça. Sim, correto. Tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário de diversas comarcas, aqui na capital temos a Unidade do Crime Organizado, e a 39ª Promotoria, como em Blumenau também fizemos uma grande investigação através da comarca de Blumenau, Ministério Público daquela comarca, através do Dr. Flávio, e a própria juíza da 3ª Vara Criminal, Dr. Jussara. Então, são nossos parceiros no sentido de apreciar, analisar nossos pedidos, nossas representações, com uma certa agilidade, em virtude até do quadro. O caso ali de Blumenau foi aqueles atentados que vinham ocorrendo, foi o que possibilitou deflagrar ali a Operação 7 de Setembro, e com isso estancar aquela onda de atentados que vinham ocorrendo já há cerca de 10 dias. E para esse ano, delegado, o que a gente pode deixar de informações, o trabalho de vocês, como está concentrado, para justamente eliminar essas ações, esses grupos criminosos? É, como eu falei no início, a Draco vem fazendo esse monitoramento constante, não só a Draco, como a DEI, que está ali de portas abertas para receber informações da população em geral. Temos o 181 da Polícia Civil também, a própria DIPC recebe e nos repassa. Então, nós somos um canal aberto ali de comunicação, contamos com a colaboração da população, às vezes uma simples informação pode desencadear uma investigação longa aí, que vai resultar na prisão aí de 50, 80 integrantes de grupos criminosos. Delegado, Joca. Obrigado por ter vindo até aqui. Bom trabalho, Rafael da Draco, os nossos colegas da DEI, que é a Polícia Civil de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.